Oi puxa prende e viaja Oi puxa prende e viaja no xerinho do lança lança Oi frutifruti tem melão te deixa feito criança Oi puxa prende e viaja no xerinho da loló Comei a lata a noite inteira não precisa ter goró Oi puxa prende e viaja no xerinho lança perfume Quem bafora não é nóia quem bafora tem costume Oi o gordão veio da sul deu um puxo viajou Deu dois puxos no terceiro delirando desmaiou Oi puxa prende e viaja no xerinho do lança lança Oi vai nas nuvens flutuando Renato a feito criança mas olha vou mandar um papo Parceiro falou pra tu tem xerinho da loló Groselha tem babalu oito xerinho Foi o gordão que lançou da zona sul Oi os moleque viajou no xerinho da loló Não aguentou e delirou desmaiou com puxo só Oi puxa prende e viaja no xerinho do lança lança Tem groselha tem melão te deixa feito criança Oi puxa prende e viaja no lança que vem da sul Tu te frustra, tem de menta, groselha e babalu Mas puxa prende e viaja, Oi puxa prende e viaja Puxa prende e viaja, delira cai na risada Oi puxa prende e viaja, o lança que é da savera O baile todo tá pedindo lança lança Eu quero, eu quero Oi puxa prende e viaja, Oi puxa prende e viaja, puxa prende e viaja, delira cai na risada Viaja mané Como eu quero, eu quero, eu quero